Oh, desculpa! Estava aqui lendo meu jornal de todos os dias. Tudo bem, gente? E aí, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo especial com uma atividade incrível aqui no programa O Liberal na Escola. Comigo, tio Arthur. Hoje nós vamos ter uma grande missão. E que missão, hein? Que tal se nós criarmos um mosaico de letrinhas? Ou então se nós caçarmos várias letrinhas e criarmos uma frase, ou até um poema, ou um ditado popular. E aí, vamos caçar as letrinhas? Primeiro você precisa ter uma frase. Deixa eu pensar... Filho de peixe, peixinho é. Vou criar esta frase agora buscando letras de tamanhos diferentes e de cores diferentes aqui no meu jornal O Liberal. Vamos brincar com isso? Vamos! E vamos também aprender como se formam as palavras, as sílabas e as letrinhas de uma palavra. Vamos nessa! Vou procurar o meu. Quer saber de uma coisa? Vou fazer um toque de mágica. E as letrinhas vão aparecer bem aqui rapidinho. Com o uso da minha tesoura mágica. E dos meus pensamentos mágicos também. Atenção! Sim, salabim, pim, pim! Olha só, gente! Estou mergulhado no universo das letras e das sílabas. Elas que são muito importantes para que nós possamos ler e escrever. Vamos então montar a nossa frase? A minha frase que eu escolhi foi... Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe começa com a palavra filho. F-I-L-H-O. Que foram letrinhas que eu já cortei com a minha palavra mágica. Com licença, letrinhas. Você vai precisar de cola e de uma folha de papel qualquer que você tenha aí na sua casa. Ou mesmo o seu caderno. Vamos lá montar a primeira palavra. Bom, já temos a nossa primeira sílaba. F-I-F-I. A nossa segunda sílaba é L-H-O. L-H-O. Vamos nessa. Ó, você pode pegar letrinhas, recortar letrinhas de diferentes tamanhos. Vai ficar divertido essa brincadeira, hein? Formei a primeira palavra da minha frase, do meu ditado popular. Filho. Vamos continuando? Filho de peixe. Filho de. De e o E. F-I-L-H-O. Essa, eu recortei duas letrinhas juntas que formam uma sílaba. De. Filho de. Peixe, peixe, peixe. A primeira sílaba é pei. P, o E e o I. Vamos encontrar essas letrinhas. Vejam só, filho de peixe. E depois vem a palavra peixinho, peixinho. O P, o E e o I também. Então, amigos, viram só que divertido criar frases com pedacinhos de sílabas e pequenas letras do jornal O Liberal? Filho de peixe, peixinho é um grande ditado popular da nossa língua portuguesa. E aí, gostaram da nossa atividade de hoje? Vamos colocar as nossas mãos, os nossos olhos e as nossas tesouras para funcionar? Vamos? Então, faça a sua atividade divertida aí na sua casa ou na sua escola. E acompanhe os vídeos do programa O Liberal na Escola. Tchau, gente! Até a nossa próxima atividade! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!